...prédios dos Centros Históricos de Belém. Estamos hoje aqui, numa parte importante do Centro Histórico, a começar pela Boulevard Castilho-França, onde será implantado o Boulevard da Gastronomia. Um grande espaço onde os vários comércios e também a gastronomia popular, aquela vendedora de tacacá, da tapioquinha, do vatapá, da maniçoba, até do peixe frito, terão seu espaço. E as grandes empresas, ou médias empresas, importantes para receber turistas, as famílias de classe média, as pessoas que podem pagar, também serão valorizadas com esse grande projeto, que é econômico, baseado no turismo, é gastronômico, portanto, é a afirmação de uma identidade de a melhor comida do mundo, que está aqui em Belém. Não tem nada no mundo igual. E aqui não é um prato, nós não temos só a feijoada, que nós fazemos bem. Nós temos muita coisa e não temos só uma fruta. Nós temos frutas que até mesmo a Amazônia, às vezes, não conhece. Então, é essa riqueza toda que vai ser potencializada. O Boulevard Castilho-França, o entorno todo, e estamos aqui na Praça das Mercês, que ainda compõe o Centro Histórico, numa praça inaugurada por nós, que tinha sido abandonada a obra durante o governo passado, diante da Secretaria de Finanças, para tentar avançar no direito do cidadão, a ter descontos no IPTU, e diante da antiga CEPIM, que teve ali a sua sede, e que é um prédio municipal que está em prioridade, um, para ser reformado. Então, em 2022, várias obras no centro serão realizadas, como Palacete Pinho, a antiga sede da Fumbel, na Praça da Sé, a CEPIM, que é aquele prédio, o MAB, o Palacete Antônio Lemos, onde funciona o MAB. Semana que vem, estaremos naquela região do Antônio Lemos, para autorizar a licitação, que é comandada pela Secretaria de Urbanismo. Em breve, terminada a licitação, que eu espero que seja em poucos meses, iniciamos a obra. Já tem o orçamento, e vamos, dentro de alguns meses, talvez só no ano que vem, inaugurar o mais importante monumento arquitetônico, de valor histórico e cultural, onde funcionaram todos os poderes, justiça, prefeitura, o Senado Municipal, a Assembleia Legislativa, enfim, que é o Palácio Antônio Lemos. Ele vai ser devolvido à população com a reforma completa. Então, são algumas das ideias novas para recuperar a memória, que é sinônimo de futuro. recuperar a memória, valorizar o patrimônio histórico, valorizar o centro histórico, é afirmar a identidade da cidade, e é, portanto, dar um passo para o futuro. Por isso... aất... – aất...